Olá, meus amores! Tia Lorena tá aqui com um sinônimo de gratidão, né? Como diz eu, estou aqui para gravar mais uma aula, mas essa não, né? É um sentimento de gratidão que eu vou passar hoje pra vocês. Estou aqui, né, pra falar do amor que eu tenho pelo meu quinto ano, né? Tanto quinto ano A quanto quinto ano B. Queria que tá me despedindo de vocês. Não pra sempre, é claro, porque se Deus quiser, né, próximo ano nós estaremos juntos novamente. Queria, né, agradecer por tudo. A gente sabe que esse ano não foi um ano igual aos outros, né? Quer dizer que nenhum ano é igual, mas esse ano teve algo diferente. Vocês sabem que a gente passou, né, por esse período de pandemia. Foi como um aprendizado, né? Perdemos algumas coisas, mas também ganhamos outras. Podemos também estar um pouco mais próximo à nossa família, né? Você aí em casa, Tia Lorena aqui no colégio. Essa troca de informações, essa troca de alegria, esse puxão de orelha que a Tia Lorena dava no nosso grupo. Então, tudo isso é super gratificante. Então, eu não tenho nada mais a falar do que a minha gratidão pelo ano de 2020, independente, né, de vocês não estarem pertinho de mim. Claro, que a Tia Lorena queria que todo mundo estivesse aqui, que a gente estivesse comemorando, que a gente estivesse jogando, que a gente estivesse estudando, trocando aprendizado. Vocês aí em casa e a Tia Lorena aqui, houve essa troca de aprendizado. Foi um pouco diferente, né? Peço desculpa por alguma coisa, porque a gente sabe que ninguém é perfeito, né? Mas a Tia Lorena tá aqui pra ajudar. Meus amores, estou encerrando a última aula, né, do ano. Queria aí deixar um término de ano maravilhoso pra vocês. Espero que vocês tenham um bom Natal, um bom ano novo, né? É cheio de saúde, cheio de prosperidade, né? E próximo ano a gente tá aqui, tudo bem? Sintam-se abraçados por mim. E outra, hein? Não esqueçam de mim, porque a Tia Lorena não esquece de vocês. Um beijo do fundo do meu coração para a minha turma do quinto ano. Hello, children! Essa é uma possível despedida, tá? Porque não estamos dizendo adeus, e sim um até logo, porque o nosso reencontro sairá ainda mais feliz. Happy Christmas, Happy New Year, and bye-bye!